Fala aí pessoal, a gente acabou vindo aqui na onde o rapaz falou que tinha onde parar né, você pode ver que aqui é um lugarzinho mais reservado, tá o peijosão ali, aqui os caras tomam conta, lá eu fiquei meio, meio receoso, e aqui é bonito hein galera, vai que dá ruim né, deixar o carro lá abandonado, e aqui é pertinho da praia ó, tá logo ali atrás, rapaz eu tô achando que nós se armou hein, dá pra ver umas barraquinhas lá entre, acho que não dá pra ver não, entre as folhas aí, tem umas barraquinhas, cadeirinha, aqui é uma área de camping galera, uma área de camping, e tá aí o casão hein, o casão, daquele jeito danado, olha como é que tá a bagunça dentro dele, ó não sei se vocês viram lá, o tapete que eu coloquei nele ó, um tapete muito top, tá meio branco aí, mas é bem escuro, por causa do reflexo né, muito bom esse tapete aqui que não pega muita sujeira, o casão tá daquele jeito pra ir pro nordeste velho, a única coisa negativa é o porta-malas né, que é pequenininho, mas só pra mim a mulher tá de boa, e é isso aí, vamos curtir lá na praia, vou filmar um pouquinho lá pra vocês verem, beleza, e saem de casa, vocês viram que deram ruim pra nós lá né, mas a gente não desiste não, já estamos cansados de ficar em casa gente, nossa, isso tem de tempo aí, mas, é, quem tá em casa eu não, não, não discordo não, que eu falei, já tô cansado de ficar em casa, mas quem tá em casa tá se protegendo né, beleza, então, vamos emendar aí com mais vídeos. Ali ficou o casão, aqui ficou o PGO, e lá foi de onde que a gente veio né, a gente entrou aqui, ali atrás, agora vamos pra praia, praia zona é show hein galera, show mesmo, como é que nós tá, pra cá, tô sem um suporte aqui, pra cá é melhor eu achei hein, aqui tem camping, o rapaz disse que é 20 reais pra ficar ali no camping, parece que é uma igreja, tem uma cruz ali em cima, pastéis, poções, salgado, pf, bebidas, açaí, tá tudo escrito na plaquinha, olha que maravilha galera, maravilha demais hein, lindo, nossa, muito lindo mesmo hein, até o azulzinho hein, meu Deus, eita, ai que delícia, nossa, muito lindo galera, muito lindo mesmo, ainda tá gelado hein, pelo visto, eita ó, azulzinho a água, parecendo caribe velho, é o que tá mostrando aqui no óculos né, não sei se na imagem tá assim também, deixa eu ver, nossa, e aí Sofia, tá caindo aqui, pra lá tem umas barraquinhas aqui ó, oi, eita falando que traz o Brasil do Thor, parece bem doido aqui pô, ia mesmo, era bom se tivesse trazido ele hein, foi, você acredita quando eu era novo, eu sempre gostei desse óculos e ela não gostava, é ver, caramba galera, muito top velho, só esqueci o número da praia, rapaz falando da praia, vi, esqueci, mas vamos ver aqui e falar pra vocês aqui no, no mapa mostra, não sei se dá pra ver aqui ó, não dá pra ver não por causa do sol, é, praia do, praia do Camburi, Ubatuba, muito lindo hein, muito lindo mesmo cara, top demais, só faltou trazer as cadeirinhas, eu esqueci, eu esqueci, show, show de bola hein, Sofia hoje corre hein, Sofia, tá gelada a água, tá gelada, nem botou o pezinho, cara, mas onda é forte aqui hein, deixa eu ver como é que tá a água, Eita, mas tá gelada hein, não tem nada no bolso não, não tem nada nos seus bolsos, nos seus bolsos, não tem nem bolso, o meu tá cheio de coisa, é, não, porque dá o de fazer ele pôr na piscina, foi? Foi, tá isso aí pessoal, vamos curtir aqui o lazer, depois a gente aparece aí indo pra casa hein, aproveitar o dia aqui, feliz dia dos pais a todos, beleza? Fui que fui, vamos embora galera, já são duas e meia, estamos pensando de passar ali em Caraguatatuba, se os meninos tá ali pra a gente pagar eles né, se cobraram 10 reais, praia do Camburi, Ubatuba, praia do Camburi, Ubatuba, primeira vez que eu venho aqui né, dá e ver, paguei, paguei, rapaz legal aí, o cara cuida aqui direitinho, tem a opção de deixar ali fora, mas não quis não, agora vamos na manha, devagarinho pra não, pra não dar ruim ali, né Sofia? Sofia tá aqui comendo um biscoito, parecendo um cavalo, eita, aqui tem um campi galera, muita gente acampando, quem sabe da próxima vez aí eu não venha acampar, seria uma boa também né, você quer dormir na barraca Sofia, de campi? Não, não, quer dormir na barraca de campi não? Não, bastante carro ali né, ficamos aí na, na praia, tomou banho de chuveiro quente ou frio? Paga aí Nenê, quente, chuveiro quente, vou pegar aqui o ar condicionado da criança, deixa eu dar uma geladinha, mas tenho uma máscara de lá atrás, meia máscara, quem corra? Tá, vou precisar, devagarinho, o que que é, muito ruim aí velho, vocês viram para descer aí, esse biscoito aí Sofia, fazendo esse barulho aí Devagarinho Os pessoal tá abrindo caminho aqui Do lado direito Tem umas pedras galera Que é só por Deus Aqui viu O Charis que tem um carro mais baixo Que tá osso Aqui quando chove acho que não dá pra passar não Se liga Aqui com um riozinho Vou baixar o vidro e ligar o ar Aqui é ter Sem o casão velho é bruto Anda em todo lugar o bichinho Nossa que embaçado A mulher pedalando aí na frente Uma ciclista A gente fala Ah cara tem que ter perna pra subir Aqui viu Não é pra qualquer um não Larga esse biscoito aí No canto aí pelo amor de Deus Tô tentando ver esse barulho No meu ouvido aqui Moendo Parecendo um cavalo Comendo milho Eita que é Descendo Descida aqui ó A roda Por quê? Nem vou passar essa moça Porque não dá não Quando chegar ali ó Tem um buraqueiro Eu vou devagarinho Porque Ela anda mais do que nós Na bike ali ó Aqui tem que ter Pedal Tem que ter força nas pernas É doido Tem que invadir essa mão aqui E agora eu passo dela Agora deu pra passar Mas aqui tem que ter braço hein E aqui já tem logo um buraco Uma pedra aqui Uma pedra aqui na frente Olha Você tá doido O negócio é bruto aqui Já tá vindo um carro ali também Mas é Para ela voltar é Deixa o rapazinho Deixa o rapazinho Deixa o rapazinho Que embaçada A noite que não deve ser moleza Então pessoal Vamos voltar Pela Tamoios Porque pela Tamoios Eu acredito ser melhor Vamos ter que pagar pedágio Porém se der algum BO Né velho Tem guinche e tal Pra socorrer a gente Aquele caminho que nós fez Vindo Não é uma boa opção de voltar não Acredito que não né O Charles cai esperto Que aqui é É os É tenso o negócio Só o buraco Com os queijos suíços Você tá doido Foi ali que o rapaz tinha entrado aqui agora Pra sair daqui vai ser rapidinho Pra vir Que a gente acha que é longe né A gente não tá acostumado Você vai ver logo logo que chega ali A estrada pra nós sair Aqui é uma área protegida Acho que é por isso que não tem asfalto né Que tem esses negócios aí De asfalto Não sei o que Aí a área protegida Parece que é proibido Não tenho certeza e tal Vixe Maria Vixe meu Deus Deixa eu aqui teu corpo Tá muito buraco Puxar ele passar e raspa Raspa agora Foi devagarinho Pois é pessoal Tivemos azar né Nosso plano era vir pra esse lugar Que nós nunca veio aqui Como vocês viram no vídeo O plano era ir pra Trindade Mas infelizmente tava fechada E segundo lá o portal G1 da Globo né Tava dizendo que tava aberto E não sei o que Tinha voltado normal Atividade turística A única coisa que não tava funcionando É Pra turista No caso de quem vem Com ônibus né Excursão e tal Mas carro particular assim Tava de boa Mas a gente não perdeu o rolê não A gente veio pra cá Se divertiu um pouco Batemos um papo Tiramos um pouco o estresse né Que é bom demais Agora estamos aqui no queijo suiz É bom que a gente já testa o carro aqui Nesse lugar ruim né Se tiver alguma coisa zoada Já mostra logo Freio e tal Mas não Graças a Deus Tá tudo ok Nossa Aceleradinha aqui Tô indo de primeirinha hein 20 por hora Deixa o mar Aqui tá Segura Mas tá quase acabando Também o queijo suiz Olha aquela mulher Que vem na bike ali Rapaz A pessoa tem que ter Muita garra Pra subir aqui Pedalando hein Pra qualquer um não Tem umas aberturas Aí pro canto Aqui é tudo mata Só de pescocinho levantado Pra poder enxergar A buraqueira aí O queijo suiz Nós indo embora Um pouco aqui mais cedo Também Porque chegou muito carro E na hora de ir embora Já viu né Nas 4 horas Vai ficar aqui Aquela fila de carro Pra subir aqui Bichinha alta hein Bichinha alta hein Só puxar Pra ficar velhaco E é bonito hein galera É que a imagem Não dá pra ver aí Mas tá descendo Uma correnteza aqui Do lado direito Correnteza Correnteza Aqui ó o barulho da água Deixa eu tirar uma foto Com escuro vídeo Consegui tirar? Eita Ficou assim bom Olha a curva Essa subida Tá Tá arrumada Achou Vai que vai de segunda? Acho que vai hein Vamos ver se sobe de segunda Fazendo um barulho E o exemplo Sendo clic clic É isso que eu consigo escutar Chegou na zona Chegou na buraqueira O buraqueiro aqui É nervoso Vai Olha o cara Como é que vem ali Pois é galera Olha o tamanho dessa pedra Quem colocou ela hein Oitona Que botou essa pedra aqui Olha o tamanho É redondinha É redondinha Tá chegando na rodovia Já E tome subida Estamos quase chegando mesmo Nem sei quantos minutos de vídeo Deu aí pra sair da praia Deixa eu ver quantos minutos deu A gente tá nem pra ver Doze minutos Rapaz demorou hein Passarinho É Tô escutando Olha a altura dessa montanha lá Lá em cima No topo Caramba E o casão velho Vai Arregaçando tudo O bichinho velho É bruto hein Enfim chegamos aqui na 101 Agora vamos sentir Do Caraguatatuba Eita bicho Pessoal O pessoal deveria arrumar aqui Pelo menos A entrada Lá em cima tem o que Parece que a gente Tipo Não vai descer direto É Vamos descer Olha o bichinho mesmo Sem O Waze mesmo Sem internet Ainda Avisa pra ligar os faróis Tá vendo Aqui não dá pra mostrar pra galera Vou ter que arrumar um suporte aí melhor Pra mim pôr nesse carro Pra ficar fácil De eu tirar a câmera Tirar e colocar Vamos beber Voltamos pra estrada Pra onde você gosta de ficar Chega a ser diferente A sensação Você sair de um negócio Que não anda E de repente Tá andando Então é isso aí pessoal KM percorrido Nesse passeio Até agora 326 KM São 2h44 12h44 da tarde Vamos meter macho Ele dá o ar condicionado Que nós não aguentamos Olha o mazão Aqui do lado esquerdo Não dá pra ver Na imagem Deixa eu começar Todo o nevo Lando em cima do mar Então até o próximo episódio Beleza? O vídeo não ficar Muito cansativo Pra vocês assistirem